Hoje eu quero tomar um chá dos vitoriosos. O celular já no modo avião? Já no modo avião. Skype, Telegram fechados. 15 no mini, 28 no cheio, velho. Um monte de ordem pendurada de 50, um monte de galo pendurado na venda. Um monte de galo pendurada de 50, um monte de galo pendurada de 50, um monte de galo pendurado na venda. E eu nem sei mais quem eu estou seguindo. Eu acho que eu estou seguindo um monte de gente, cara. É, vai buscando conhecimento, né, velho? Vai, vai buscando. Eu antes seguia 100% os caras dos André, dos Calvary. Mas depois, quando o leque foi abrindo, eu fui conhecendo mais gente especialista, mais gente que está aí mais tempo no mercado. Cara, você vai adquirindo uma forma de leitura mais abrangente, mais... É diferente, né? Você pega... Você pega... Ah, o legal do André é tipo, vai, o Cisera. O legal do não sei quem é o meu, fica comprado, acredita no longo, presta atenção na agressão. Puta, cada um você vai pegando um... Uma característica, né, velho? Uma característica e você acaba dando critério, né? Porque vale mais, porque vale menos. Você encaixa ela no operacional, né, velho? E outra, né? Quando a gente está no simulador, a gente pode fazer teste. Simulador é a vontade, né, velho? É, cara, é a vontade. E 58. Aqui está no 25. 25 cheio, 27 mini, né? 27,5 mini. Trombóspera essa semana, hein? A gente vai ver ele com, provavelmente, com o labrador dele. Segue o jogo. Sem precipitação, sem... Olha, o índice fechou acima do Sessenta e Sem, velho. Que era a barreira do... A barreira do Sessenta e Sem, né? É. Tinha gente querendo comprar casa no Sessenta e Sem, já, velho. Dá pra ficar lá, hospedado lá. Quase soltando as porteiras. As filas do mini já começaram a ganhar um pouco mais de forma, né? Nove horas. Nossa, achei a alça fila do... Do Shein, velho. Olha, 400 lotes pra ela lá, né? Começou as primeiras abogadas do dia. Só o mini saindo boletada, né? Não cheio, não vi nada ainda. Nossa, não saiu o negócio, não cheio ainda. Nossa, saiu agora. Pronto, o Cacho tá feliz. Fez quanto? Um ponto? Meio ponto? Um ponto, Jefferson. Porra, parabéns, velho. E aí, vamos sabugar esse mini? Porra, Jefferson, parabéns, velho. Calma, vamos... Agora é... Agora é bater meia. Agora é divertimento, velho. Agora dá pra jogar um pouquinho mais solto, Jefferson. Ó, vem da alta, 5,5. É, passou do 5,5, já... 5,5 pra baixo, né? Precisa perder. Mas precisa perder esse 5, não precisa perder esse 5, não? Você não acha? Perdeu o 5? É, você perdeu... 5,5 você acha que dá venda já? Acho que 5,5 dá. Não, mas voltou, ó. Mas não seguiu. Mas não seguiu, mas não seguiu, ó. Só o que dá, 5 é venda. 5, né? Só o 5, né? 5 é venda. Beleza. Passou do 7, cara, é compra. Começaram a tomar 7. 7,5 virar comprador pra comprar, né? Pra comprar. Ó, não seguiu, renovou fila. Ó, apareceu 8 no mini. Saiu. Voltou o 7,5 pra pedra. Ó, fiz 7,5 com 9. Você fez 7,5 com 9? Eu tô fazendo 8,5 com 9. Estão tomando bastante, acima dos 8,5 com 9. Mas aí já... Fiz 9 com 1. Fiz 9 com 1? Fiz. Foi só aquele momento, você aproveitou o momento. Aproveitou o momento, velho. Bate na hora certa. Bate na hora certa. Apareceu um vendedor lá. Agora se eu romper esse bolo e meio aí, aí dá pra sair correndo atrás, ainda não? Não, ainda não. Eu sei que a tentação é grande, mas... É... Muito comprador, cara. Muito comprador. Só o comprador daqui é muito grande, cara. Nessa região. Então, não. Por isso que eu tô falando. Se eu romper o bolo e meio, ele vai buscar um e meio, dois, três. Agora se eu romper esse 1, cara, é outra compra. Acima do 1? Acima do 1 é compra. O saldo agressivo tá positivo. É, aqui ele ficou brigando, né? Uhum. Ó. Galo, a bola. Prepara, prepara. Bola e meio na pedra. Ó. Não pegou nenhuma das minhas... Também. Botei dois também, não foi nenhum dos dois, velho. Botei a tela. Deixa eu passar. Paciência. Tem um monte, tem um monte pra vir ainda. É, é. Ó lá. Ó, 3 e meio saindo um monte de compra. Mas... Atenção. Ó, galo na venda 3. Galo na venda 3. Ó, mas saiu galo, tá compra no mini, velho. Aí tá estopando a galera, certeza. Uhum. Ó, 35 lote a 3 e meio no cheio. Toma cuidado porque rolou uma barreirinha aqui no 3 e meio. Rolou, rolou, com certeza. Uma barreirinha mecânica. A gente chama isso de barreira de robô. Agora a briga. 3 com 2 e meio. Isso. Uma barreira, a muralha da China. Praticamente. Ó, no 4, a fila que tem no 4. Venda 2 e meio. Venda 2 e meio? Venda 2 e meio. Tô batendo na venda 2 e meio. Não pegou minha venda, velho. Pegou a minha... Tô vendido a 2 e meio. Não pegou, não pegou. Ó como que é diferente o... É. Ó lá. Fiz duas zeradas agora. Com dois lotes, velho. É, cara. Você aproveitou a ideia e a volta. É. E eu fiquei na fila. Não. Faz parte. Eu tenho que aprender a agredir também, né? Lógico. Tenho que aprender a agredir. Ó, começaram a tomar bastante no bola. Mas virou legal, hein, velho. Virou, né? Veio bastante vendedor. Aí surgiu da casinha os caras, hein. É que eles perceberam que no 3 já tava... Ó lá, view up e ajuste a 28, hein, Jefferson. View up e ajuste a 28. Atenção, hein. Vai dar pica esse 28, hein. Vai, com certeza. Você liga como tá carregada a fila no mini nos 29, 28. 29, 28, 28 e meio, 28. Agora encheu o cheio lá também, ó. Aparecendo bola, bola. Tem muito dinheiro no 8,5 do cheio. Muito dinheiro pendurando uma pedra. Tem, né? Tem. 8,5, 8 também, né? Corbô segue dinheiro, tá? Corbô segue dinheiro. Aí, ó. Vai buscar o 8,5. Olha como esfriou também o movimento, né? Não deu uma esfriada, velho? Olha como baixou o volume de negociação. Se não tem negócio, não tem jogo. Ah, não. Deixa... Nossa, olha só essa entregada 9 no mini, velho. Entregaram muito, né? 156 lotes, cara. Legal. Olha lá, chegou, encostou na... Tá em cima da view up aí, do ajuste. Tá comprado, conseguiu? Tá comprado, 8,5 com 9. Tô comprado da 9. Ah, mas eu não tô comprado ainda. Tô na fila. Ah, tá na fila do 8... Tô na fila. Aí, ó. Entrei na fila do 9. Tá comprado da 9? Tô comprado da 9. Beleza. E a 8,5 você quer também, né? É, a 8,5 tô pedrado só. Então vou bater uma 8,5 aqui também, falou? Falou. Eu tô a 9 já, porque... Segue, velho. Tá saindo o negócio a 9. É. Oito e meio. Olha lá, 9,5 subiu. Buscou bola. Buscou bola. Entreguei uma 9,5. Tenho um pendurado a bola pra sair. O meu a 8,5 não entrou. Não entrou. Não entrou. Zerei no bola. Já zerou no bola? Já zerei no bola. Legal, legal. Tô zerando o meu na bola também. Zerou também no bola? Boa, Jefferson. Dois pra frente, velho. Conseguiu zerar? Não. Eu rio. Saindo o negócio dois e meio. Dois. Tem vendedor escondido nesses dois, hein? Tem vendedor escondido. Ó, tomara. Dois e meio tá sendo defendido. Não passou dos dois e meio. Começou a sair negócio a três no mini, hein? Dois galo, né? Dois galo, né? Tem uma muralha no bola, hein, velho? Tem. Ó, mas... Ó, tomaram bastante a um. Opa, entregaram o oitenta e um e meio. É, eu vi isso também, Jefferson. Oitenta mais vinte, né? É. Mas tem alguém defendendo ali em cima. Apesar que tá vindo sem volume, né? As defesas na compra, né? Tá, tá vindo sem volume. Agora tá sem volume na compra compradora. Ó lá, bola e meio. Bola e meio já na pedra, tá do cheio. Já veio bola. Ó lá, bola e meio. Agora é a região de briga, viu, cara? Tô vendido a bola. Mas tô zerando a nove. Ótimo, ótimo. Ó, vem venda aí, hein, velho? Ó, venda nove. Venda nove. Venda nove, mas tá colando em cima dessa view up, hein? View up e ajuste, né? Ajuste e view up bem próximo os dois aí. Tem dado pra romper. É. Pode bater e voltar, mas não sei não. Vem uma pancada nessas vendas, hein, Jefferson? Tô vendido. Sete, sete, venda. Eu tô vendido a sete. Atenção, opa. Virou na mão. Virou na mão, né? Eu achei que ele ia passar pra baixo, hein, velho? Tem ninguém defendendo o preço aí, hein, Jefferson? Tem, né? Atenção, hein? Mas se você reparar, as tomadas de... Na ponta compradora não foram tão expressivas assim, velho. Sim. Teria dado pra segurar o stop de dois pontos agora. Teria, teria. Faltou só um pouquinho de estômago, porque, ó... Tá vendo como tá crescendo a força vendedora? Tá, tá crescendo. Mas tá em cima da porra do view up, velho. E do ajuste, entendeu? Pra ele bater e voltar também, é... É muito rápido. Precisa de força pra derrubar ele daí. Mas se bater no view up e voltar, vai voltar aonde? Lá no um? Lá no dois? Não dá pra... Aí... Lembrando que dois e meio tem um defensor de venda ali, né? Ele encostou naqueles dois e meio e vem uns galos ali, né? É. Ó, começaram a boletar lá. Ó, ia. Voltou rápido. É, é sinal, cara. É sinal de venda aí nesses nove e meio, será? Atenção, hein? Ó, ia. É sinal de venda, atenção, ó. Já era, passou, velho. Já era, passou. Não deu nem tempo de falar nada, hein? Já tô vendendo seis e meio. Eu também. Ai, droga, fiquei na fila. Puta, eu vendi duas a seis e meio. Zerei uma quatro e meio. Legal, legal. Tô zerando uma quatro. Tá vendo como o simulador lhe mente? Tô vendendo uma cinco. Tô indo com você. Tô vendido a cinco. Nossa, ficou arriscado agora, hein? É, eu vou zerar a cinco, então, hein? Não zerei a cinco. Voltou a cinco. Tá seguindo venda, hein, Jefferson? Tá seguindo venda. Tá vendido a cinco? Tô vendido a cinco. Tá seguindo, hein, velho. Não tão querendo deixar ele lá encostar adiante essa mínima, não, hein? Não, não tão, né? Não tão, né? Sem volume também, ó. Não, mas agora rolou o negócio quatro e meio, cara. Rolou, apareceu o quatro e meio no book, né? Rolou quatro e meio. Seguiu. Vendido a cinco. Desce a ladeira. Tô esperando desce a ladeira também. Tô confiante nessa... Não vem volume também, mas tá aparecendo bastante quatro, né? Opa. Não vou muito rápido, hein? Não vou muito rápido, os quatro e meio, né? Uhum. Apareceu cinco já. Alguém protegeu a... É, a mínima. A mínima. Opa, seguiu. Seguiu. Apareceu sem a quatro. Seguiu. Vou zerar três. Legal, legal. Tô vendido a três e meio. Então vamos junto. Zerei a três. Zerei a dois. Tá bom, vai. Nove boletadas, eu acho que eu já parei. Parou? Hã? Quinze minutos? Hã? Parei. Vamos ver o saldo. Também tô junto com você. Três pontos.